Música Meu querido irmão, minha querida irmã Meu irmão radio ouvinte, meu irmão internauta Povo santo, amado e escolhido de Deus Presente neste santuário No quinto domingo da quaresma Este quinto domingo da quaresma Apresentam para nós as leituras Um sentido de paixão e ao mesmo tempo de ressurreição Conforme o evangelho que nós ouvimos Jesus está distante de Betânia Betânia é o lugar onde Marta, Maria e Lázaro moravam E Jesus estava muito longe daquele lugar Lázaro ficou doente Não tinha outro meio de comunicar a Jesus A não ser através de um mensageiro Se fosse hoje tinha um telefone celular Tinha um face, tinha um whatsapp e assim por diante Twitter De repente a notícia chegava Mas naquele tempo não Foi difícil chegar a notícia até Jesus E o mensageiro E o mensageiro levou notícia dizendo Olha, o seu amigo Lázaro está doente Alguém pede socorro E Jesus fica tranquilo Faz de conta que não Não escuta o questionamento pedido da sua amiga Marta Ele fica mais dois dias Antes de voltar para a Judéia E Jesus fala para o mensageiro Ele não vai morrer Tudo isso servirá para a glória de Deus Isso quer dizer o que? Naquele que crê Nunca morrerá Mas quando Jesus volta Para Betânia Encontra as irmãs de Lázaro desesperadas Desesperadas, chorando Os amigos de Marta Os inimigos de Jesus Judeus que estavam ali Fingindo que amava a família E de repente Marta Veio ao encontro de Jesus e disse Senhor Se estivesse aqui Meu irmão não teria morrido O que Jesus fala para Marta? E eu te digo Que crer na vida eterna Virás a glória de Deus E Marta entra em diálogo com Jesus Senhor eu sei que ele Irá ressuscitar no último dia E Jesus vai direto no assunto Eu sou a ressurreição E a vida Aquele que crê em mim Nunca morrerá Mas terá a vida eterna Quanta solidão naquela casa A casa vazia Lázaro tinha sido sepultado Quanta angústia Quanta dor Quanto luto Aquelas duas mulheres Um Lázaro Representa hoje as nossas famílias Muitos que já padeceram e padecem Ou estão padecendo Pela morte de um parente De um amigo Por uma desavença qualquer Muitos sofrem pelo tráfico humano Um desrespeito A vida humana A imagem e semelhança de Deus Tem várias consequências de luto hoje E naquele momento Jesus Antecipa A ressurreição Lá estava Lázaro No túmulo Quatro dias Já cheirava mal Disse Marta E Jesus pede Para tirar a pedra Do túmulo Vai acontecer com Jesus No domingo de Páscoa O anjo vai tirar a pedra Para que Jesus Pelo Espírito Santo Venha trazer uma vida nova Para nós Nós muitas das vezes Meu irmão Meu irmão Nos colocamos no lugar de Lázaro Estamos presos Nos nossos túmulos Pela pedra do orgulho Muitas das vezes Da ignorância Da prepotência Da indiferença Da falta de amor Pela falta de diálogo É preciso que alguém Tire esta pedra Que corramos ao encontro De Jesus Mesmo sabendo Que esta pedra Do nosso interior Pode ser retirada Por alguém Isso aconteceu Em Betânia Anso de Jesus Chama Lázaro Pelo nome Ele olha para o céu E faz uma oração Eu te louvo Pai Ele pede Para que aquele milagre Da vida Viesse a acontecer Para que seus inimigos As pessoas Pudessem crer nele E aconteceu Ele chama Lázaro Vem para fora Ele chama também O padre Evaldo Você que está aqui No santuário Você que está em casa Venha encontrar comigo Eu te chamo pelo nome E Lázaro Levantou E foi ao encontro De Jesus Os pés E os braços De Lázaro Estavam travados Ainda pelo linho Coberto Pelo mortuário Imaginem a cena De um difunto Levantando Depois de três dias Reencontrando a vida Em Cristo Jesus Isso para dizer o que? Mesmo aquele Que esteja morto Ele viverá Por isso Meu irmão Minha irmã Tenha paciência Na sua oração Muitos podem imaginar Que Jesus no evangelho Ele quis desprezar Um pouco aquela família Mas não Ele quis provocar A maturidade de fé Daquela família cristã Amiga de Jesus O sofrimento Na nossa vida Não é castigo de Deus É consequência Da vida humana Às vezes Deus permite o sofrimento Para que possamos crescer Vivos na fé E muitas vezes Não temos paciência Diante de Deus Às vezes Igual Marta Naquele momento Nós queremos Tudo imediato Eu quero agora Senhor Nós não temos paciência E quando se reza E quando se reza com paciência Deus nunca vai esquecer Deste coração Ele sempre ouvirá Basta ter calma Lázaro morreu Depois de quatro dias Jesus chamou a vida E por que eu vou ser E por que eu vou ser E por que eu vou ser E sermos resgatados Por Jesus Com paciência Com ternura É interessante olhar No evangelho O rosto de Jesus Humano E ao mesmo tempo Divino Um Jesus Que chora Profundamente Como qualquer Pessoa humana Como qualquer Pai, mãe, amigo Que chora Pela perca De uma pessoa Qualquer Humanamente Ele chora Para demonstrar Que nós também Devemos chorar Perante os nossos pecados Nós devemos Reconstruir a nossa vida Também por meio De lágrimas Mas também O Jesus divino Se manifesta O seu amor Naquele exato momento Que chama Lázaro E Jesus Neste momento Está chamando você Que está aqui Venha 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 comigo Que eu vou desatar Aquilo que está Aprendendo você Eu quero tirar A pedra Da sua vida Eu quero destruir O túmulo Da sua existência Eu quero caminhar Com você Eu quero te dar Uma vida nova E a resposta Meu irmão Minha irmã Depende de cada um De nós Mas Deus Continua Chamando Por meio De Jesus Cristo Então este domingo Da quaresma Este quinto domingo É uma liturgia Especial Para aqueles Que estão dormindo Para aqueles Que estão mortos Na fé Para aqueles Que estão distante De Deus É possível Ainda existe Um caminho De volta A alegria Pode tomar conta Da sua casa Como tomou conta Do coração Daquela família Muitos que estavam ali Murmuravam Mas este homem Que abriu os olhos Do cego Não podia também Ressuscitar Lázaro Já que ele é o Messias Vem de Nazaré Eles queriam um sinal Na oração Que Jesus fez Ele pede a Deus Para mostrar Este sinal Para a humanidade Que ele tem poder Sozinho Não podemos fazer nada Sozinho Eu posso continuar No túmulo Sozinho Ninguém vai conseguir Tirar a pedra Do meu caminho Mas com o auxílio De Deus Com a paciência Por intercessão De Nossa Senhora A Mãe das Dores Possamos caminhar juntos Pedimos que esta mesma mãe Intercida por nós Diante de tantas mães Hoje que padecem Tantas pessoas Que sofrem Por injustiça Tantas pessoas Que sofrem Pelo desemprego Que ela intercida Por nós E por estas pessoas Oh Mãe Dá-nos um caminho novo Para caminhar Ao encontro Do seu filho Jesus Que assim seja Amém Rogai por nós Santa Mãe de Deus Para que sejamos Dignos das promessas De Cristo Amém 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 Obrigado.